Olá, meu nome é Patrícia Laje, sou proprietária da The Original Cake Belo Horizonte e eu vou apresentar pra vocês hoje uma receita super fácil de fazer que é o bolo de limão. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Esse aqui é o resultado do nosso bolo maravilhoso de limão, como vocês podem ver, além de bonito, ele é muito saboroso. Legenda por Sônia Ruberti